O governo precisa ter prioridade para a deficiência síria e o território nacional. Exigência nem ator Rússia, assessor principal, inclusão social e palácio presidencial, Gaspar Afonso, afoi acompanha pacote semanal na república e a loro orador de sinhado fulano dezembro tinané e a canal Zia MEN TV, quando a barmada ou Mendonça ou a família mora-se vulnerável numa condição física, deficiência. Também Gaspar Afonso promete se facilita a Laura Mendonça onde completa documentos síria no Nebel Retan Direito Subsídio. Hoje, mas que a Laura Mbote, no feriado, mas que a gente tem serviço baralho na Bahia ou deficiência, a gente tem feriado. Então, a gente está caracterizando mais direita, a gente tem a Laura na situação, a gente tem sempre bebida e a gente tem. A gente tem que dizer que a gente tem dificuldade, a gente tem que ser uma mulher rural. Então, a minha presença e o casal, a gente tem que procurar a Laura Mbote, assim, com a gente tem que falar. Como o Banco de Justiça, eu申aranho das notariado já tenho 답 parado, pois eu tenhoервado a minha empresa. Então, a gente tem tudo direito, depois a gente tem que ter ministérios, porque é bundou, a gente tem dificuldade. O que é o que é? A gente quer saber, olha, tem que ver. A gente não sabe por ela. A gente tem documento que o senhor tem a ver. A gente tem a ver. A gente tem a ver. A gente tem que ver. A gente tem dificuldade não merece ser um direito. A nossa família se sente com certeza, a gente tem que tocar emBook. A gente tem que tocar os documentos. Sempre, 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 E aí Antes da família, o esforço, o de Bucadalan, a Tularo Mendonça, retém direito, subsídio, mas bem reconheção de eficiência, a Beleba Toia, o Ministério da Solidariedade Social na Inclusão, o de declarar. Laura Xavier, Rafael Luchreis, Giamen.